Olha gente, Minas Gerais recebeu um reforço e tanto no combate aos incêndios. Ajuda que vem dos céus. Três monomotores, cada uma com capacidade para quase 2 mil litros de água, gente. A base aérea de combate ao fogo está instalada no aeroporto da Pampulha, aqui em Belo Horizonte. Suzana Vieira vai trazer detalhes, bastidores desse trabalho. Eu confesso, é uma reportagem muito bacana, porque eu não sabia de nada disso. Muito legal mesmo. Conta pra gente, Suzana Vieira. Os voos são contratados pelo governo de Minas Gerais, em parceria com o Instituto Estadual de Floresta, o IEF. O gerente do aeroporto da Pampulha explica que as aeronaves estão posicionadas estrategicamente para facilitar e agilizar as operações. A gente fez todo um planejamento para que essa operação seja rápida. Claro que dentro dos padrões de segurança da CCR Aeroportos, Então, essas aeronaves pousam, encostam do lado de uma piscina que a gente instalou aqui, de 18 mil litros de água. Essa piscina abastece essas aeronaves e essas aeronaves, com toda a segurança, decolam para a localidade definida pelo Corpo de Bombeiros. Nos últimos dez dias foram realizados cerca de 70 pousos e decolagens dessas aeronaves. Elas chegam a transportar cerca de 1.800 litros de água por viagem e ajudaram a combater focos de incêndios de grandes proporções, como na Serra do Cipó e Serra da Moeda. A Pampulha é o ponto de partida para o combate ao incêndio aqui em Minas Gerais. A infraestrutura necessária está toda disponível para que essa operação seja feita com agilidade e com segurança. Um trabalho em equipe que requer comunicação entre bombeiros, brigadistas e pilotos. O comandante Celso Riali fala dos desafios enfrentados pelas equipes no combate às chamas, como altas temperaturas e turbulências. Além disso, eles precisam voar baixo para ter mais eficiência. A visibilidade é muito baixa devido às fumaças, então acaba sendo bem restrita, bem perigosa as operações. A gente se sente muito satisfeito, muito realizado de estar podendo colaborar junto e estar preservando, ajudando o meio ambiente, porque precisamos conservar e cuidar, porque tem muitos incêndios criminosos. Então, cuidar bastante, ter mais essa consciência, o meio ambiente agradece. É sensacional, hein? Põe as imagens aí, que são imagens impressionantes, né? Eles dão os rasantes, tem que tocar muito, né? Esses pilotos tocam muito, gente. E aí foi um reforço. Tem o que? A aeronave já dos bombeiros, né? A esquadrilha Pegasus da Polícia Militar, do Comave. Mas esse é um reforço, aviões extras, que estão sendo, assim, utilizados no combate às chamas. E eu acho, é fantástico, né? A matéria é muito legal. Eu não conhecia esses detalhes. Por exemplo, aquela piscininha inflável, tipo, um colchão inflável ali. É daí que abastece os aviões, ó. Quase 2 mil litros de água, né? Nessa estrutura. Aí vai, joga no aviãozinho, aviãozinho... Ah, só arrasante, filho. O piloto tem que tocar muito. É os top gun! O top gun de combate às chamas. É, muito legal. Parabéns aí a esses pilotos e toda essa equipe que faz esse trabalho, que é tão necessário, né, gente? É, porque o assunto, né, dos incêndios merece toda a nossa atenção. A gente está acompanhando aí. Já são mais de 140 dias em Belo Horizonte, sem chuva, né? Então, a gente segue acompanhando essa situação. Olha só. Ó como é que está agora, hein? Ó como é que está o tempo. Meu Deus do céu! 28% de umidade. E é a Suzana Vieira que nós vamos acionar agora, justamente...